Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda Viva Cris Brau. Eu sou o Leandro Cafes e está no ar mais um Cris Brau Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tibuíze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. A cantora antes, Cris Brau, foi seu primeiro crush. A era CB novo era demais, hein? Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Minha primeira crush quebrada é provavelmente o Cris Brown. Mas, você sabe, nós somos amigos agora. Mas, sim, eu acho que todo mundo amava o Cris Brown daquela época. Ele era apenas uma, você sabe, uma... Toda mulher o amava, tipo, os seus vídeos de música foram apresentados como assim. Onde ele estava sorriso, dançando, cantando para as garotas, com as garotas, com as garotas fantásticas. Dani e Cris Brown já tiveram um caso, segundo os boatos, após uma gravação de música a vídeo deles juntos. O grande hit do Cris Brown entra na seletiva lista de bilhões. Só pode entrar nesse ranking, músicas que atingiram um bilhão na plataforma de stream. Ele é demais, hein? Fã faz tatuas incríveis do rosto do Cris Brown. Que demais! Veja só a seguir. Não pare de ouvir e transmitir o álbum Breezy. É muito importante. Vamos no assunto Breezy! Música Assista a outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos na assunto Breezy! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda da Viva Equlebral. Os melhores conteúdos sobre a lenda da Equlebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Breezy. Muitas vezes será só você e Deus. Acredite, ele é o suficiente. Amém. Música And it's only a percent I'm gonna take shots If I miss off, forget it I'll take a fat loss Just to learn all that's in it I'm taking snapshots Learning how to fall and get it I'm getting back up Always stand tall, don't sweat it I never back up I don't miss a thing, don't regret it I'm always learning You can call me academic I'm always working Never been apathetic Fat energy is like a poison Needs a man, a septic Ain't no motherfucker This world can do it like me Open up your eyes And insert a little rising You don't have to love me You don't have to like me Got enough I'm in my mind